Parou o ímpar, já tirou? Certo. Aí, tá vindo o lado esquerdo, vai começar, certo? Energia lá em cima, mão pra cima, barulho. Cola um pouquinho mais pra frente aí, rapaziada, pra fazer aquela moral pros MC, certo? Um pouquinho mais junto, um pouquinho. É isso. Família, DJ! Aê, caralho! Esse é Cristo, hein? É, é. Vem, vem, vem. Só tem duas opções, qual que você vai escolher, vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer. Só tem duas opções, qual que você escolherá, vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Uou, 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 uou. Ah, 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 ah. Sabe que eu mando bem? Tá ligado, mano? Eu vou chegando aqui, tô improvisado. Eu vou batendo, esse cara tá parado. Que foi meu mano, tô aí, mano. Tá assustado? A cada vez que eu estava, você tá rindo? Por que se eu não falei nada de engraçado? Você é um Weber? Só que hoje eu vou narrar a sua vitória e derrota. Igual Weber Machado, ah. Você não sabe, falei de vitória. Desculpa, eu me confundi. Você sabe que eu vou chegando, mano. Eu vou mandando nessa fita. Cada verso que eu mando, eu faço free. Eu falei, vitória. É porque tá em outra língua. Você sabe, né, meu mano, agora que eu não paro. É porque eu tô traduzindo Herbert Richards. Ah, não, porra. Sempre preferi álabo. Antes de tudo, eu só vou pedir licença pra chegar. Ok, todo mundo sabe que aqui já é um bom lugar. Ok, mano, eu fico entediado quando eu vejo essas paradas. Herbert Richards já bafalhou comigo, mandou a mesma rima e a mesma levada. Mano, vai tomar no cu nem parece que esse moleque tem hype. Bicho, queimo muito fácil, essa porra parece que é um pipe. Sim, mano vai falar que eu tô em choque quando eu seguro esse mic. Lembrada, playboy, eu em choque, ai, ai que chego na levada, moleque bagulho é louco. Ei, sabe que aqui é pipoco. Debochado, entediado, leite com pera, se acalma um... Ok, bola na batalha, louco, sabe que é o forte da batalha um pouco. Mano, não é gravizado é só que foco, ei, maloqueiro o bagulho é louco, ei. Como que é do dia a dia, é muito fácil falar que tá na correria. Mano, se a palavra é magia, achou que era o pá, mas pá, quem diria? Pode, mostro que não é nada, quando o ego chega lá em cima. Tô na humildade, mano, eu chego na levada. Boa humildade, mano, sempre disciplina. Pode falar onde quiser, pode ir pra BHSP. Mano, nunca encontrei você, um dia tava brincando, hoje tô me aquecendo. Não quero ver, vai no hard, vou no isa, se fuder. Bora que bora, porra. Aí. Ok. Essa é a história do ano que te chamava, mas não deixava, mas não deixava. Ok. Cê falou que eu tenho hype, só que eu vim do interior também. As batalhas que você colou, certeza que eu também colhei. A seletiva que veio aqui na aldeia, sabe que eu também rimei. Só que eu fui lá e fiz acontecer, se cê não foi capaz, vai botar com o piquem. Oh, vai botar com o piquem. Só que cê sabe, não dá pra fazer. Cada verso, tá ligado, meu mano, que eu vou chegando, é pra matar você. Tavi vai chegando, mano, clássico de rua, que nem miçanga. Você falou que eu sou leite com pera, hoje cê morre igual leite com manga. Mas vai entendendo, moleque. Cada verso que eu vou fazendo, mano, então vem. Cada verso que eu vou fazendo, tá ligado, como que eu vou provando que o Tavi só manda bem. Por isso o Tavi vai rir, mano, é hotline, bling, gott, play, gott, break. É tipo leite com pera ou leite com manga. A gente cê vira milkshake. Terceiro! 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 Terceiro aí? Terceiro? Cê achou, não achou não? Achou? Achou, achou, achou? Rapaziada, vamos ser justos, certo? Eu não achei que esse terceiro valeu. Se vocês quiserem, tem que pedir mais forte, é isso? Então vamos pra votação. Firmeza? Firmeza? Próxima vez que vocês acharem que é terceiro, eu quero ouvir terceiro. Firmeza? Então vamos pra votação. Terceiro! 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 Dá o que o povo quer, pai! Dá o que o povo quer! Terceiro round para o Limpa, pra ver quem começa! Salve, meu parceiro! É, tá ligado. Aí, quem começa? Bate e volta agora, firmeza. São quatro entradas, uma de quatro, depois três de dois. Firmeza total? E quem? Cê é louco! Aí, máximo respeito. Vamos assim, ó! Tava fazendo acontecer que eu não peguei no microfone, tava na rua com proceder, meu mano sem pressione. Geladeira vazia, eu tinha mesmo que dar um trampo sem tempo pra batalha, porque eu tava entregando uma marmita. É débito ou crédito? Segura agora, mano, que o bagulho é inédito. Eu não tava lá fazendo, agora eu faço. Mostro facilmente, mano, que esse mano é um trabalho. Aí, meu mano, tava entregando uma marmita, da hora, seguindo sua história nessa fita. Cê entregando marmita, eu faço nessa vibe. Vou abrir o iFood e pedir pra entregar a front line, que tá bem difícil, né, mano? Mas cada verso eu faço, e cada verso eu vou mandando um passo a passo. Eu fiz minha história, falei que não fez porque tava na rua, agora se esconde. Mas isso é batalha de rima, cê acha que é história, mas faz aonde? Se esconde é o caralho, mano, então só paga pra ver. A humildade move, eu chego aqui, só não proceder. Eu tô fazendo, a vida é tipo um Big Bang. Ó o tamanho do universo, cê não é nada, né, neném? Mano, mas o universo é Big Bang, vou falando. Big Bang é o relógio, ó seu tempo acabando. Fechou? Cê não entende? Agora, meu mano, eu mando na vibe. Hey, Big Bang, me chama de Vague, tô no nome do style. Ei, subindo na vida, antimaterial. Tô longe dessa matéria, mano, sou underground. Quebrada que é quebrada, cê sabe que eu sou real. Meu, tempo nunca acaba porque sou atemporal. Você é atemporal, mas a cada verso que eu vou mandando, eu mando no instrumental. Tá longe dessa batéria, tá vindo cada pala. Porque a escola é hip hop, deu pra ver, faltou na aula. Faltei na aula, olha o jovem aprendiz que tá dando uma fala. Sua rima é muito chala, é bird pega em bala. Decorando os códigos, cabuloso a cabala. Eu sou um jovem aprendiz, eu falo a sua idade. Com essa idade sou três vezes melhor, imagina na sua idade. Aê, daqui uns anos vou tá espancando. De olho fechado nem preciso tá rimando. Sim, aí eu falo a sua idade. Tei e-cólo, deixa eu falar. Exatamente, eu falo a sua idade. Eu falo a sua idade. Eu falo a sua idade. Esse cataclye são top.